Bom pessoal, retornando aqui só para finalizar o nosso exercício, ok? Eu vou mudar aquele método aqui, eu tinha colocado string aqui, eu vou colocar order. Perdão, eu vou colocar string, eu tinha colocado order. Aqui então, nesse caso, como a gente tem uma classe distrata, então eu vou colocar aqui order, ok? Então, representando aquela classe abstrata, e aí ele já deve sumir com esse warning aqui, porque esse warning ele traz um erro aqui. Então aqui eu vou trocar por order também, e vou trocar todos os demais aqui de baixo, por order. Aqui, 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 e aqui também. Sendo como se fosse um método... Estão seando qual é a classe que a gente vai chamar. E... deixa eu ver... ADD Action... Deixa eu ver aqui... E... 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 eu preciso saber ao que se refere esse camarada aqui né vamos dar uma olhada aqui bom ele deveria, se o delete deixa eu ver então aqui eu vou colocar porta também esse cara disse é daqui tá difícil deixa eu ver é, na verdade ali é um botão né botão, então eu vou colocar o nome da minha página aliás, não, eu teria que colocar mesmo esse data table aqui é agora que começa a complicar um pouquinho né pessoal então eu teria que colocar esse nome aqui o bin tá abd action deixa eu ver aqui não tem alt.1 então seria minha minha página mais o o action deixa eu ver não ficaria ficaria esse esse identificador aqui mesmo action tá aí eu vou colocar ele na expression language aí tirar esse n aqui que tá sobrando no final a dd action também não tá indo deixa eu trocar por order já que ele faz parte do grupo pronto agora foi então beleza deixa eu executar aqui aqui espero que não tenha nenhum erro o o o o o deve ser encerrado pela tag final o h forma e aí o 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 Da próxima vez eu nem reutilizo o exercício Porque dá a impressão Que quando a gente Reutiliza, né Dá a impressão que a gente Sei lá, que dá problema Deixa eu deletar essa primeira aqui Order não resolvi Se não foi resolvido Então deixa eu trocar esse order aqui Vamos ver se agora vale Per o data Data Table Delete action Tá dizendo que não foi resolvido Então vou voltar o seguinte Vou voltar aqui Não vou deixar o order Porque o método Ele reclama dizendo que tá Retornando nulo E ao invés disso eu vou retornar a página Então essa seria uma excelente saída Data table add row E como eu sei que o mesmo problema Já vai dar pro outro ali Também Então eu vou Pegar esse cara aqui E colocar ele aqui também Vamos ver agora Vamos ver agora Delete o notebook Não Acorda resolvido No 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 Só um segundinho Pessoal Vou dar um pause aqui Pra ver o que acontece Na Na minha Lógica Ah pessoal Esqueci daquele parâmetro Vamos ver se é isso Se a gente resolve Colocando a variável O Ok Deixa eu separar aqui Beleza E aí ele tava reclamando Que tava nulo Deixa eu deletar agora Order Order In No Deixa eu ver Deixa eu ver Entendi Então eu vou fazer o seguinte Eu vou parar de De bregar Com esses warnings Aqui Porque faz realmente Muito sentido Se eu tenho Identificador Então ele deve Servir pra todos Inclusive Os métodos Que tão Avulso Dentro da Da nossa Deixa eu trocar Todos os orders Aqui Esse identificador Aqui Então essa Vou dar um stop Aqui No Apache E ADB list Onde tá Isso ADB list Agora Data Table Data Table ADB Not Found Aqui Tem um outro Aqui Que tinha Order Também Fazer Esse Quick Replay Você já Viu Que é Meio Arriscado Vou botar Order N Pronto Será que Tinha algum Outro Order Aqui Estopar De novo Vou Executar Metode Data Properties Data Table ADB No Not Found Vamos ver Onde tem No Aqui Tem Tem Um Aqui Que Ficou Errado Deixa Eu Ver Onde Seria Essa Linha Desse Cara Nossa Agora Tá Dando Uma Série De Erra Não Pessoal Tá Ficando Até Chato Mas Tudo Bem Deixa Eu Pegar Essa Property Aqui E Dar Um Control F Aqui Dentro Contra Esse Cara Para Min Auto Cheque Então Aqui Também Aqui Seria Order Então Esses São Dos Perigos De Dar Quick Replace Order Beleza Vamos Estou Par De Novo Pacientemente A A Gente Vai Debugando E Corrigindo Os Erros Property Or Not Found Property Agora ele não está conseguindo preencher Não está conseguindo preencher Porque na verdade Os valores estão sendo preenchidos A RelistOrder Só um minutinho pessoal Bom pessoal, voltando aqui Esqueci de um detalhe básico Os getters e os setters Então é por isso que ele não tem método Para trabalhar com esses caras Então o que eu fiz aqui Aqui ficou tudo data B em todos Sem exceção Não é para colocar Não é para colocar Order Porque a gente não vai utilizar a classe Abstrata Eu apenas identifiquei aqui que era A questão dos getters e dos setters Inclusive a order list também Pronto Eu coloquei também o método toString Não vai ajudar muito Mas é bom sempre Toda vez que a gente tiver um método de retorno A gente colocar esse cara aqui Deixa eu dar um clean no diretório do Apache Vou dar um start aqui Agora sim ele está me trazendo aqui Eu vou deletar esse iPhone aqui Deletou o iPhone Deletou o PS4 Deletou o Macbook Agora como eu sei que é QString Eu vou colocar uma ordem de serviço aqui Vou colocar B001 E depois aqui no name Eu vou colocar Test O preço eu vou colocar 100 E a quantidade vai ser 3 Tá Eu sei porque Na verdade Aqui na minha ordem eu mexi aqui Tinha colocado Tinha colocado Object aqui Os parâmetros aqui Na verdade esses parâmetros acabam entrando vazio Então vou colocar só order aqui Order Opa Order Agora sim Vou dar um stop Vou fazer o mesmo processo de novo Tá E vou executá-los No final das pontas ficou igualzinho Só que ainda assim eu fico meio empucado com esses warnings que ele está dando aí Mas vamos que vamos Vou tentar adicionar um aqui então De novo B0001 Tá O nome é teste Tá O preço é 100 E a quantidade vai ser 10 Tá Vou adicionar E aqui tá Então ele adicionou aqui Então beleza pessoal Teve um pouquinho de erro Porque na verdade eu confundi Um exemplo que eu tenho aqui E esse daqui eu não tinha feito a parte Mas no final deu tudo certo Então esse daqui seria o exemplo A gente utilizou o mesmo identificador do nosso backbin Só Não utilizamos o O cara lá O Aquela classe abstrata E aqui no método de deletar Eu coloquei esse parâmetro aqui Não é para colocar as chaves É para colocar Colchetes E coloca a variável O Aqui Para ele identificar qual é o cara que ele vai Que ele vai deletar Porque o próprio list do data table Ele Identifica automaticamente qual é o cara que vai ser deletado Que basicamente está recebendo O ID Da coluna Da linha respectiva Ok Então sendo assim pessoal Encerro essa aula por aqui No próximo vídeo a gente continua Lá na regra a única coisa que eu mexi Foi tirar agora Aquele Aquele cara que eu coloquei Se você não colocou Não coloca Tá Order Order Para Para entrar com um parâmetro aqui Porque no caso do Do delete Ele precisa sim Tá Já no caso do adicionar Ele não precisa não Tá Fora isso O Eu precisei colocar os getters setters Aqui dentro E dentro também da classe abstrata Tá Eu coloquei o método ToString Porque em alguns casos Só que a maioria dos casos É quando a gente tem realmente Um retorno select Ele ajuda mesmo Tá Então Então já dá uma Uma reforçada aí Então aguardo vocês aí No próximo vídeo Tá Tchau